O secretário de saúde de Palmas, Rafael Barbosa, explica que a decisão de vacinar a população em massa foi tomada depois de perceber a baixa procura pela vacina contra a influenza por parte dos grupos prioritários e depois de uma conversa com a sétima regional de saúde. Para a população geral, Palmas tem 7 mil doses disponíveis. A partir de seis meses. Então quem já se vacinou, a gente já tem aí cumprido as metas, não há necessidade. Então a gente abre para a população em geral, pensando na saúde, pensando na imunização, começamos com as baixas temperaturas. O secretário lembra, quem tomou a vacina contra a covid precisa aguardar. Os pacientes que fizeram a primeira dose da covid, eles têm que ter 15 dias para aí se vacinar com a influenza, a da gripe. Quem porventura tomou a segunda dose também tem que ter esse intervalo de 15 dias, é a única restrição. A vacinação para toda a população começou nesta segunda-feira em todas as unidades básicas de saúde do município. O horário é das 8 às 11 e das 13 às 17 horas, de segunda à sexta. E precisa apresentar o cartão SUS, CPF e carteira de vacinação se possuir. No sábado que vem, no dia 3 de julho, nós vamos ter o dia D da vacinação. E nós vamos ter dois pontos de vacinação. Essa sistemática vai acontecer no parque de exposições, lá no pavilhão da gastronomia, vai acontecer a vacinação da influenza, da gripe ou drive-thru. E na praça, nós vamos ter a unidade móvel, que o município acabou de adquirir com uma equipe, que vai vacinar também a população em geral, que de repente não tem como se deslocar até o parque. Obrigado.